Prepara a próxima luta, Ericão Munes, Oliveira, Ativaia, Amaurei Guimarães, Ativaia, área 9. Legal, muito bem. Fala, Paulo. Fala. Peraí que eu tô filmando agora, peraí, segura aí. Peraí que eu tô filmando. Olha, ele tá no diabo, né? Olha, ele tá ali. Ali é. Foi a mesma que a Aline fez na aluna do Galberto lá. Não sei se é a aluna dele, né, mas é o mesmo estilo. De uma forma, na verdade. Peraí que Antunes, Oliveira, Ativaia, Amaurei Guimarães, Ativaia. Não sei se é a aluna dele, não sei se é a aluna dele.